Caralho, viado. E não é nem imagina, né? Os caras acham que é aquilo que você falou. Caralho, ele só tem 22 anos, viado. É muito novo, mano. É louco. Louvão. Ô, eu tava olhando ontem, as músicas suas tem uma cavalo de Troia, acho que eu mais gosto de todas, assim. E, mano, viado, o bagulho tem número de artista gringo, mano. É 110 milhão. 200 milhão, 300 milhão, 400 milhão. Caralho, viado. É que é tchau, é que é tchau. Vocês tem que começar a fazer uns festival, viado. É, então, a meta é essa. Cantar num pique nos Lollapalooza, vocês se planejam pra essa parada? A meta é agora que tem esses bagulho de plataforma, que dá pra ganhar um ventão. É fazer isso, pra brincar esses shows aí lá, hoje. Brincar essas paradas aí, tipo, quando acabar, essa porra de pandemia também, que nunca acaba. Tá foda, né, mano? Não dá pra fazer porra nenhuma. Dá pra fazer só aqui, ó, podcast, sorteio. Sorteio. Olha lá o Instagram do Kevin. Segue a assessoria lá, assessoria MC Kevin. Segue lá, assessoria. Lollapalooza, adega, por enquanto tem que fazer isso. Mas os bagulho arredondar, ficar direitinho, esquece, pai. Só cancelar todo esse showzinho aí em Lollapalooza e fazer só show mesmo, dois show no mês. Fazer só um bagulho pesado. Aí o show dá pra cobrar 100, 50 mil. Agora é galo, né, filho? Agora é peixe. Caralho, já foi pro peixe? Nem fiz o show de galo e já foi pro peixe. Já é lobo. Quando acabar a pandemia, já sabe, né, contratante. Só que nunca acaba essa pandemia. Isso que é o podre. O show tá 100 mil, mas nunca acaba a pandemia. Caralho, que bosta. Já já vai ser lobo. Quando tava na pandemia, lá tá... O show tá 100 mil, mas nunca acaba a pandemia.